O tempo aqui já tá gravando aqui, aqui também já estamos gravando, meu amigo Vitor ali, é, pouca movimentação, movimentação suave, eu tava de Felipe Filmes aqui, é, movimentação bem suavinha assim, ó, bem suavinha, é, bem suavinha, cadê o guimba, igual, aí é, aí é, aí é, aí é, aí quando você for transitar de um pro outro bem devagarinho, sem corte os outros, bora? Não, eu já, eu, eu fui da autoescola, eu fui da autoescola de Felipe, né, bora, mandei, cadê aí? Quanto eu esperei Ansioso queria te ver, e te falar, o que há em mim, já não podia me conter Me decidi, Senhor Hoje quero rasgar meu viver E te mostrar Meu coração Tudo que tenho e sou E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou conta derramada no mar Quanto tempo também O Senhor me esperou Nas tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe voltar Num salto se alegrou E foi correndo E foi correndo me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Me acolher Num abraço de Pai E aí? Ficou bom? O que é que achou? Toca Tá show? Vamos lá Certo Puxou Vou demorar De novo Não Eu gravei certo Não se preocupe não Porque você vai contar agora não